Oi, primeiro lugar antes de falar dos votos, essa é a primeira vez na minha vida que eu não me atraso para um evento. E isso é muito importante. Eu não quero te perder. Não queria nunca deixar você esperando. Eu não quero te perder. Eu não quero te perder. Rosana, você apareceu em minha vida em um momento em que eu nada precisava, mas foi te conhecer para perceber quanto você me faltava. É você que tem os olhos tão gigantes E a boca tão gostosa Eu não vou aguentar. Mas eu tenho uma mágica e os dois gostos de fumantes que já passam tremedia. Eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Eu vou aguentar. Eu vou te apoiar. Eu vou te escutar quando chegar em casa. Eu não vou aguentar. 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 Você, Gabi, não é idealizado. Você é de verdade. Você é real. O seu amor e cuidado comigo existem mesmo. E eu tô impressionada porque os seus votos falam muito do que eu escrevi. Que é você. O seu amor e cuidado comigo existem mesmo. E no mundo cada vez mais egoísta, conheci você e nunca vou conseguir ser suficientemente grata a Deus por isso. Você não é um príncipe. Você é um anjo com asas gigantes, espada e tudo mais. Você é forte. Você me protege. E isso eu não lembro nunca de ter sentido na minha vida. Eu não vou aguentar. Eu quero formar uma família com você. Encarar esse belo desafio na minha vida. Se hoje eu te preparo as lixeiras do seu plantão, Com pipoca e tudo mais. Quem sabe amanhã eu quero preparar duas ou mais todos os dias. Esse mundo tão atribulado, onde ter é mais importante do que ser, muitas vezes. Eu quero te dizer hoje que eu tô pleno em ser o teu marido. Eu tô com uma vontade de te entregar todos os beijos que eu não te dei. Eu tô com uma saudade, a verdade é de me dormir bem cansado. E te acordar do teu lado pra te dizer que eu te amo. Que eu te amo demais Você olha pra mim e me enxerga Querendo ver além do que eu falo Você amou meu pai E você cuidou dele como se fosse seu E eu nunca vou conseguir ser-lhe grata o suficiente por isso Por que não? Porque você não fez esperando gratidão Você fez por amor Respirar o ar que você expira Me faz sentir em casa Mesmo quando estamos no meio de uma tempestade Você sabe disso Acho que ninguém vai entender essa parte E você vem a mim Me oferecer esse ar dos seus pulmões Quando eu preciso Eu quero te dar amor Quero te dar carinho Eu quero te dar filhos E eu quero continuar me escondendo em casa Pra gente dar risada Quando você me procura assim que chega Quero ser sua família Hoje Nessa vida toda E nas próximas E nas próximas Eu quero ir ao teu lado Pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo demais La la lai ja Viva